Está começando mais um VRAWCAST e hoje com a imunologista, doutora Luana Araújo. Bem-vinda. Doutora Luana, bem-vindo aqui ao VRAW. Muito obrigada. Um prazer pra mim estar aqui com vocês hoje. Maravilha. O prazer é nosso, né? Prazer é nosso. Quando vem alguém, a gente fica muito feliz. Realizado. Então, já pra começar, eu vou fazer aquela pergunta capciosa, porque o VRAW, ele não tem limite, né? Cauê sabe disso. Você acha que com esse nome complicado, imunologista, você já não acha que é mais difícil pro Brasil dar uma credibilidade pro trabalho de vocês, assim, com o nome desse? Eu tenho certeza que para os imunologistas isso deve ser um problema. Eu sou infectologista e epidemiologista. Então, na minha experiência, eu posso dizer que é um pouquinho mais complicado também. Toda vez que eu preciso falar sobre o que eu faço, eu tenho que explicar exatamente o que significam esses nomes. É. Você não é imunologista, não? Não. Você é inumologista? Infectologista e epidemiologista. Não é a mesma coisa, tudo isso? Não é, rapaz. Mas é gista. Pois é, podia ser taxista, legista. Mas não, é infectologista e epidemiologista. O infectologista é aquele que cuida de pessoas que têm doenças infecciosas. E o epidemiologista é o que estuda como é que essas doenças se comportam na população de uma forma geral. Maneiro. E para você, assim, para entrar na faculdade de imunologia, antes você tentou fazer faculdade de medicina? A infectologia, na verdade, é uma especialidade na medicina. Então, você tem que fazer medicina para depois fazer infectologia. E eu ainda fiz um mestrado nos Estados Unidos para ser especialista em saúde pública. Eu acho que fosse tipo odontologia, que ninguém quer fazer odonto de primeira, né? Normalmente tenta muito, aí faz medicina, aí não consegue. É. E aí vai para o odonto, que eu acho que é mais fácil. No meu caso, eu vou até dizer, eu fiz música antes de fazer medicina. Ah, tu é? Então, eu posso até entender um pouco o pessoal do odonto. Ah, que maneiro. Mas eu fiz música. Fiz música na Áustria, me formei lá, depois é que eu fiz medicina. Tem música na Áustria? Então, eu fiz música clássica. Se eu falar Mozart, talvez... Você sabe cantar alguma música clássica? Canto, mas não música clássica. Ué, então tu não fez música clássica. Eu fiz piano clássico. Mas cantar, eu canto as minhas próprias músicas. Eu canto Hendrix, por exemplo. Jimi Hendrix é um clássico, não é? Quem? Jimi Hendrix é um clássico. É, né? Deve ser. É, eu canto. Me fala uma coisa, doutora. Nessa situação do Covid aí, quem se deu melhor nessa situação? A indústria da vacina ou a indústria da máscara? Eu acho que... Tem a indústria do álcool gel também. Acho que vale a pena. É, são indústrias. É, mas acho que quem se deu melhor nessa confusão toda, na verdade, não foram elas. Foram a indústria das fake news, né? Das mentiras. Aquelas fake news pra gente ficar em casa, aquilo ali deve ter um absurdo. Aquilo era surreal. O que vocês acham? Que era fake news? Não temos dúvida nenhuma, assim. É mesmo? Que a gente não pegou o Covid e a gente não parou. Eu acho que tem muito do discurso que não se concretiza na prática, né? A senhora tomou vacina? Cinco doses. Carai. É. Que viagem. Mas nem te dei um abraço ainda, né? Um ataque cardíaco, não teve nada. Olha, não sofri um ataque cardíaco, não cresceu escama em mim. Trombose. Não tive trombose, aliás, incrivelmente, fiquei grávida, não sei, pode ter sido a vacina. Fiquei grávida. Ainda bem que você não tomou. E tive um neném, inclusive. Imagina. Ainda bem que eu não tomei vacina. Você não ia ficar grávida. Mas olha, não era fake news esse negócio de ficar em casa. É porque como é uma doença infecciosa que transmite pelo ar, como muitas outras que a gente tem... É tipo gravidez. A gente pode chegar nesse ponto depois, mas gravidez não é exatamente... Não se transmite pelo ar também, não se pega na piscina. Enfim, é bom. Tem a transmissão do vírus. O mineiro, ele dá três beijinhos na hora de cumprimentar. O paulista dá um. Sim. O mineiro tem três vezes mais risco de pegar vírus do que o paulista? Eu acho que não, porque o mineiro é mais desconfiado. Ele não dá três beijinhos em qualquer um, não. Agora, você tá falando da coisa da vacina aí. Uma coisa que me preocupa bastante é o seguinte. Muito se falou dessas vacinas com chip, né? Como é que... Qual é a tecnologia pra gente fazer esse chip tão pequeno? Pra ele conseguir caber numa vacina? Olha, você sabe que eu... Porque a gente já tem tecnologia pra isso, né? Sim. Pois é. A tecnologia nesse nível... Você viu o celular hoje, né? O tamanho do celular. E tem um chip ali dentro. Pois é. Tecnologia, nanotecnologia, que seria o caso, né? Pequenininha. Isso não é... Isso não é exatamente da minha área. Ele é especialista em nano. Isso é uma piada que ele tem por causa de uma vez no camarim. Pô, tá viajando, cara. Qual é? Nem tava com a quantidade ligada. Eu não... É, eu... Realmente, eu não tenho essa... Essa pretensão da piada interna. Mas o fato é que vacina não tem chip. Como é que você pode afirmar isso? É... Vacina não tem chip nem micro, nem nano, nem líquido. Você não vira antena, não cresce escama, não vira jacaré. Então, por que eles iam fazer vacina, então, pra botar chip? Exato. Mas por que você queria um chip na vacina? Qual é o seu objetivo com um chip na vacina? Controle populacional, China. Controle populacional... Desculpa. Foi deboche, risada? Não, não, não. Foi só um... Eu tô afirmando uma coisa pra você que eu sei. A China tem informações que me passaram. Eles estão querendo controlar o povo. Globalismo, já ouviu falar. Você, inclusive? Eu também. Eles têm uma parada comigo. Não, mas a gente não vacinou, por isso que a gente tá tranquilo. Eu não fui preso por causa da China. Vamos entrar em outro assunto importante. Acho que essa coisa da China, a gente ia combinar de não falar aqui, porque a gente ia sopar com muita pressão. É muito sensível. Não, a gente sopar com muita pressão. A gente fica preocupado. Os chineses estão em todos os lugares, né? Eu queria trazer outra questão importante, que é a questão da Covid-19, né? Você sempre falava assim, ah, Covid-19, Covid-19. Quer dizer, então, teve 12 Covid antes dessa. Então, por que demorou tanto pra gente estar pronto pra combater? Isso já não coloca um ponto aí de que era uma coisa que já tava da indústria? Um questionamento. O coronavírus, a gente já teve vários outros mesmo. E tem, circula. Quem tem filho e manda pra creche ou pra escolinha sabe que uma das doenças que as crianças pegam é resfriado, coisinha leve, por coronavírus, que não é esse vírus mesmo da Covid. É um outro. Então, se a gente tiver, assim, a Covid-20, a gente pode chamar de Covinte. É, a gente não vai... Você viu o que ela falou nessa coisa da creche? Que, de repente, foi bom você não ter ido pra escola. Escola tem muita coisa de gênero e tal que aficiona a criança, né? É, eu vou voltar pra Covid-19. Você acha que vai voltar a Covid? Já tem alguma informação? A Covid, eu espero que mantenha o seu curso atual, que é de se tornar algo que a gente consiga lidar. Você ia trazer um questionamento do Zé Gotinha, lembra? Eu vou trazer. Sobre o Zé Gotinha. A gente pode confiar no Zé Gotinha? Por que não confiaria no Zé Gotinha? O Zé Gotinha é um sujeito tão simpático. Mas é uma coisa de gota, né? Gotinha, gota. E ele fala de vacina. Por que ele não fala de gota? Porque, assim, ah, é Zé Gotinha. Mas, na hora, é uma injeção. Quer dizer, a criança acredita que é gota, quando chega lá, é uma agulha. Aqui tem pergunta séria. O Zé Gotinha, na verdade, é o seguinte, né? O Zé Gotinha surgiu lá nos anos 80. Eu não acho que foi. Não é de agora. Porque a gente precisava fazer uma campanha contra a poliomielite. Então... A poliomielite fica longe daqui. Nessa época... É engraçado isso, que eles falam que... Ai, é raio de cu. Mas tem que tomar cuidado. É, não. E tem a vacina, mas já não tem mais a doença. Não, a doença... Ah, não, mas é porque não tem. Porque... Olha, o vírus... Entendeu? São as contradições. A medicina é uma farsa. Calma lá. Presta atenção. Roberto, já faz esse corte. Olha só. Medicina. Para a gente publicar. Ponto de interrogação. É... Beijar gato e cachorro, pode? É, dar carinho para os animais é fundamental. Eu tenho sete gatos e um cachorro. Não beijar na boca. Por que não? Porque... Não. Na verdade, eles não são o meu tipo. É a primeira coisa. Segundo, porque é crime. Terceiro, porque é... É crime, cara. Cara... Tá fodido, hein? Tá fodido, hein? Deixa quieto! A gente tem bactérias diferentes na boca da gente e na boca dos animais. Então, a gente não deveria fazer isso. Porque pode contaminar um bicho ou se contaminar. E também não deve fazer com criança, né? Então, você está dizendo que não pode beijar animal. É... Mas o humano não é um animal? Peguei ela, Mike. Mapo! Alguns mais do que outros, inclusive. Tá falando de mim? Não, não. De forma alguma. Ah, tá, porra. Cara, não sei nem errado. Tá, vai. Segue. Eu nem estou ouvindo o que ela está falando. Vamos fazer uma outra pergunta aqui. Sim. O Atle Amarino, ele é o Drauzio Varela dos micro-organismos? O Drauzio é uma lenda. Não, ele é... Eu ouvi ele falando outro dia. Ele é uma lenda. Como ele é uma lenda? Ele não dá para criticar nada do que ele fala. Ele é um fantástico, gente. Não foi isso que eu disse. O Drauzio é um querido, um sujeito com uma história de vida incrível, que ajudou gente demais. Qual é a história dele? O Drauzio, ele é... Ele foi preso. Ele ficou anos no Cana de Urú. Você não sabia disso? O que é isso, gente? O Drauzio tratava as pessoas que estavam ali. Tratava. Mas já tinha Covid? Ele é... Não. Ele é um oncologista, né? Ele trata câncer. Não. Ele também não teve AIDS. Ele tratou as pessoas partes, principalmente no começo da pandemia. Mas ele tem aquela aparência do nada? É verdade que quem toma mate na praia do Rio desde cedo cria uma casca protetora contra qualquer coisa? Talvez. Eu tomei mate na praia a minha vida toda. Amo. Inclusive. Há um processo que talvez não seja o ideal. Qual processo? Do mate na praia. Não sei. É sim. Então você não pode acusar ninguém. Não, não. Não tô acusando ninguém. Doutora, eu vou te falar só porque eu conheço. Rumores. Rumores. Eu mesmo sofro processos por coisas que eu acuso errado. Então toma cuidado. Mas se você acusa errado, tá certo, né? Não, as pessoas dizem que ele acusou errado. Ah, dizem que... É porque ele é perseguido. Exato. Tem uma parada do governo que é bizarra comigo. A gente já falou sobre isso aqui da perseguição. STF. Você sabe. Tô ligado. Eu lamento muito. É bom você falar a verdade. Você é perseguido no Brasil e é assim. No Brasil. O STF já te corta. Não, eu não tenho um problema com o STF nesse momento, não. Eu tenho. Você tem. Eu tenho um problema com o STF. Eu tenho um problema com o STF. Eu tenho um problema com o STF também. Uhum. Entendi. O STF é contra a população. Acho que isso que é importante a gente... Você tá passando pano? Inclusive, passar pano é uma atividade que os imunologistas te recomendam? Só se ele estiver limpo. E ele for limpo logo depois. E ele tiver alguma solução que ajude no processo. Já dentro desse assunto aí da limpeza, qual é o tempo oficial, assim, os segundos que um alimento pode ficar no chão e você poder botar na boca de novo? Eu acho que depois que ele caiu, três segundos assoprando e eu boto na boca. O que for. Eu gostaria muito que você não fizesse mais isso. Primeiro porque bactéria não tem... Ditadura. É surreal que a gente tem. É tudo. É bizarro. É qualquer coisa. Agora nem comer o negócio do chão, você pode mais. Não, poder pode. Mas tem consequências, né? Eu tô aprendendo muito com vocês aqui hoje. Ah, eu fico muito feliz, doutora. Eu queria saber de você, assim, se você recomenda, por exemplo, vai espirrar, bota a mão aqui no nariz. Aí chega uma pessoa pra te cumprimentar. Você avisa pra ela que a mão está encatarrada ou não? Mas não é na mão que a gente faz isso, não. É onde? A gente faz no cotovelo. Mas tem muito cumprimento de cotovelo também, cara. Nessa juventude aí. Eu acho que eu passei dessa idade, eu não sei. Mas assim, ó, é a mesma coisa de você ir ao banheiro, né? Você tem que lavar a mão sempre. Você bota o capa sempre, lavar a mão, então vai gastar água pra caceta. É isso que eu recomendo. Porque a minha mãe, ela fala, número dois, lava a mão. Número um, não. Você tem mais, irmãos? Dois. Imagina a quantidade de água que eles gastariam se fosse, né? Toda hora assistir, lavar a mão. É surreal. Eu simplesmente acabaria com o planeta. Você não precisa levar tanto tempo pra lavar a mão. Como não? São quatro minutos. Por que quatro minutos? Quantas mãos você tem? Peraí, você tá debochando aqui? Não, eu tô perguntando quantas... Porque não precisa disso tudo pra lavar as mãos. Como não? Nada. Você lava a mão muito fácil. Trinta segundos, você já lavou a mão. Mas você é porca. Não. Tem toda uma técnica pra fazer isso. Sabia? Doutora, desculpa. Eu acho que você precisa estudar um pouco mais de imunologistas. Infectologia. Deixar uma coisa mais distante seria espirrar no pé, por exemplo? Não seria mais inteligente? Talvez pra quem tenha essa flexibilidade seja uma solução. Mas você já pensou andar na rua, de repente alguém vai espirrar, faz um espacate, assim? É. Isso não é um instante que vocês dão pros vírus aí. Você não deixa tudo isso mais grave? Por exemplo, um vírus se chamasse Afonso. Não seria mais fácil combater? Ah, vamos matar o Afonso. Vamos acabar com o Afonso. Se o vírus se chamasse Paulo, jamais teria matado tanta gente. O nome que a gente dá pra esses micro-organismos, muitas vezes tem a ver com alguma característica dele. Ou com quem descobriu. Mas se o cara chama H1N1, quem descobriu um? Roubou? H1N1, na verdade, são duas proteínas que o vírus tem na sua parte externa, assim. Eu já comi lá no... E aí a gente fica... Na carne, né? Tem H1N1. Na carne? Proteína animal. Não, não vai ter, não. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, muito legal. Nesse período aí da Covid, trágico pra todo mundo... Eu não achei legal o período, desculpa. Não, eu também não. Acho que você não ouviu até o final da frase. A gente passou muito tempo em casa. É que você falou, vou contar uma coisa legal, a Covid, aí eu falei... Não, é que nesse período eu fui homenageada. Uma das homenagens que eu recebi foi até isso, assim. Uma pessoa que descobriu um micro-organismo e deu o meu nome. Eu achei fofo. Mas eu sou infectologista. Infectologista é um pessoal meio estranho, assim. Eu achei fofo. Melhor do que Afonso, vai. Nada contra os Afonsos, mas enfim. É mais complicado a imunologia no Brasil com esse STF decidindo tudo? Óbvio. Por exemplo, eles querem falar qual vírus deve ser combatido, qual não é. Como é que você lida com isso, você sendo a pessoa que, teoricamente, saberia mais sobre isso? Pode falar, aqui é aberto, tá? Como infectologista, né? Isso, é. Não como imunologista, que eu não sou. Pode falar mal do STF. Mas como infectologista, assim, saúde pública, ela não pode ser politizada, né? No sentido de partidarizada ou sequestrada por alguém, né? Alguma autoridade. Saúde pública é uma coisa muito séria. Ela desrespeita a todos nós. Então, ela precisa ser preservada pra conseguir trazer o melhor possível pra todo mundo. Isso que você falou é contra o STF? É a favor do povo. Então é contra. É a favor do povo. Então é contra. Se é a favor do povo, é contra o STF. É óbvio que é. Gente, já temos o corte. Se é a favor do povo, é contra o STF. Você só cola isso, cola no meu. E muito obrigado, doutora. Tá a agradecer por ter aceito o convite aqui do Vralcast. Lembrando que essa semana não tivemos o apoio da pizza. Então, a gente não ia falar porque a gente não deram apoio. Burro. Agora pagou e não recebeu. Não vai ter pizza. Doutora, se você puder aqui no final dar um recado pra todos esses vírus aí que estão à solta. Vou falar pras pessoas que é mais importante, né? Viverem, assim, a saúde do homem, né? Do ser humano, ela depende da saúde dos animais e da saúde do meio ambiente. Tudo tem que ser uma coisa só. E isso, a gente cada vez mais entende isso. A saúde do homem e da mulher também. Isso. Então, pras pessoas, eu só peço lucidez. Pra que elas façam a coisa certa na hora certa. E sejam muito felizes. É só o que a gente quer. E obrigada por me receberem aqui. Pra mim, foi um prazer. É, pra gente também. E é isso. Você espirrou. Lá boa mão? Você espirrou nessa mão? Chega um pouco pra live.